Música 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 Você procura a perfeição, eu tenho andado sobre o fim Posso te dizer que eu já não aguento mais Sinto que eu não vou mudar, suas causas não tem... Hoje eu acordei feliz Sonhei com a noite inteira, eu sempre quis Hoje eu acordei feliz Quem corre atrás, corre atrás, é que faz a coisa acontecer Quem corre atrás Antigamente eu vi as coisas, acho outro modo Criei problemas pra você e pra mim Basta eu olhar pra você Música Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado Que o segredo do sucesso está no sino dourado Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela tem meu perfura Nascemos para ser livres O sol está em suas mãos, planteça seu mente Música 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 Não tão complicado demais, mas bem tão simples assim Música 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 Música